A maior feira de óleo e gás da América Latina vai acabar hoje, lá no Rio. Desde segunda-feira, nove países se juntaram ao Brasil para discutir os avanços na tecnologia preservando o meio ambiente. A repórter Raquel Amorim está desde o comecinho acompanhando a programação dessa feira e tem mais informações sobre os processos de comercialização de refinarias aqui no Brasil. Vamos ver. O mercado de refino de petróleo no Brasil está passando possivelmente pela maior mudança estrutural dos mais de 80 anos de existência. Dois grandes movimentos contribuem para isso. A venda de metade da capacidade de refino da Petrobras e a transição energética, tema que vem guiando todos os dias de Rio Oil & Gas, esse evento que é o maior da América Latina e está sendo realizado nos armazéns do Boulevard Olímpico, que ficam na zona portuária do Rio. Aqui no Brasil, nós temos em curso o processo de venda de oito refinarias da Petrobras. Os participantes do Rio Oil & Gas, que visitam os estandes e participam das conferências, concordam que o movimento é importante não só para atrair capital privado, mas também para dinamizar o mercado nacional e aproveitar as potencialidades brasileiras. Aqui na feira, nós conversamos com a Valéria Lima, diretora de refino do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, e ela explicou que essa abertura de refino abre uma janela de oportunidades para enfrentar os desafios do setor. Além de suprir o mercado nacional pela demanda existente atualmente de produtos, eles também têm uma pegada no futuro. Já preparando essa infraestrutura existente, hoje a gente tem o oitavo parque de refino do mundo, então vai preparar toda essa infraestrutura recente para essa economia com a menor pegada de carbono. E a gente tem que lembrar que nós somos na base da economia, né? A economia roda com derivados, né? Você produz grãos, você tem derivado na origem, a mobilidade urbana, a produção de qualquer indústria passa pela produção de derivados, a produção e distribuição de derivados.